Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô brilhando no teu nome da cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez É madrugada e a saudade tá grudada em mim Meu corpo tremo imaginando ter você aqui Meu coração tá disparado, não dá pra controlar Será que eu vou aguentar? Me envolvo todo numa busca bem mais forte que eu Só pode ser amor de Deus Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez te amar Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez te amar É madrugada e a saudade tá grudada em mim Meu corpo tremo imaginando ter você aqui Meu coração tá disparado, não dá pra controlar Será que eu vou aguentar? Me envolvo todo numa busca bem mais forte que eu Só pode ser amor de Deus Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez te amar Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez te amar Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez te amar Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco pirado, tentando te encontrar Só mais uma vez te amar Oh, 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 oh O que é isso?